Pai, ensina-me a amar Dependo desse amor Preenche meu espírito Faz com tudo que há em mim Se torna em gratidão Perceba os teus cuidados Senhor, olha pra mim Quero voltar aos teus caminhos E descansar meu coração Assim seja tudo em mim Quero te dar em louvor Louvor Pai, ensina-me a perdoar Que eu olhe em tuas mãos O teu perdão eterno Ter a paz que tens pra mim Que eu possa desfrutar E me sentir liberto Senhor, olha pra mim Quando dobrar os meus joelhos E te clamar em oração Assim seja tudo em mim Quero te dar em louvor Louvor Oh, 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 oh Pai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau